Música 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 E aí Que foi a senhora do que o que foi? Só que essa vez ela não chamou para mais de arreglar Não dá para o que você está fazendo 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 Que son de f... Tranquilo! Tranquilo! Nós cuidamos disso! Boa trabalho! Você precisa de uma mão? Não, você? O que é Rodrigo? Eu não sei, cara. Obrigado. Alguém tem que ir encontrar ele. Tudo está sob controle agora. Fique tranquilo. Eu imagino que a porta do elevador está abrindo para um equipamento de músculos. Bronco! O que você fez com ele? Toca! 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 Talvez eu ainda tive um golpe. Rodrigo era muito rico a prop. Talvez os movimentos da shutting deim. Uma exce que eu nove uma vez abriu, eu realmente teria quefiria um plano. Não! Para a porta para todo. Não era tão longe. Uma vez eu abriu a porta, eu tervado que 나눠 um plano. Que divertia! Não era tão longe. É muito longe, cara. Outro parqueiro com fogo de 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 fogo. Vámonos, Sr. Bronco! Vámonos! Rodrigo, é Max! Vámonos, Sr. Bronco! Vámonos! 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 O Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. vai 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 com vai 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 мяс vai 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 Max, come here! Just what my ten different online doctors ordered. A little late to be giving him his last rites, don't you think? Look at this blackjack. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Yeah, I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's keep moving. We've still got a sniper on us. We'll deal with him first. I've only got one shoulder left. There's no time. The money will be long gone. We've got to stay on the guy with the bag. I might have written a book on dumb ideas, but Passos sure wasn't afraid to walk from it. Hey! 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 That was great! I can't think so. É hora de introduzir nosso inimigo pal para algo mais intimido e mais curto. O que você disse? O que é isso? 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 Não, vai para a gente. Vamos lá. Tome. Estou claro, Max. Porra, meu. Não foi divertido. Listen to me, you head for the chopper We need to be ready to get the hell out of here I guess I'll stay on the money Sounds like a plan A bit late for a plan, pal Goddammit! Max? Shit, now I got another sniper on me Just let me deal with this guy first Alright, bro, I'm moving too Stay in touch Oh, jeez O lugar foi como Fort Knox. Ei, Passos. Passos, I've got you on the security camera. Where are you? I don't know. Somewhere in this goddamn stadium. Jesus. What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops military, I don't know. They can handle weapons. What's going on now? Guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Oh Jesus, they've shot him. Well there goes the money. Hell, we've lost the wife and three million bucks. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up all right. Come on. We're gonna get out of this place. Take care of that guy in the IT tower. I'll meet you at the chopper. I'm gonna make a run for the light rig. I had a hole in my second favorite drinking arm. And the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers. I was about to kill him. There was only one way up there. Okay, I'm going up. Good. Make it quick. Believe me, I ain't gonna drag this out. We've half destroyed South Hollow's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up. But things had a habit of only making sense to me. Looking back, long after I'd run out of time to fix them. I see you. We're on top of him. Jump the railing. This is a bad idea. Go for help! You can hear it. It doesn't matter what the cops are doing. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?